Tu senta na pica que eu sei que tu aguenta É que eu fui meio baseado e minha mente ficou lenta Tu senta na pica que eu sei que tu aguenta Tu senta na pica que eu sei que tu vai fazer Tá Onde vai, parça? Vão aonde? Vão aonde que é, vim? Ó, pera que eu vou saber Levandóvis, faz um... Ô, Levandóvis Levandóvis Faz um depoimento sobre o que tá acontecendo aí na sua vida Ah, tá sendo muito triste mesmo Eu vou comer muita buceira Sorry Desculpa É pra pôr e sair no Tutsk E eu vou colocar Pra todo mundo ver Vai ser relatado Parte Dibala Vlogs e Levandóvis Games Sorry Pôr Boa, João Boa, João Montre Caralho, moleque Essa daí eu lembrei do Messi Essa eu lembrei do Dibala Sorry Noginho, safado Essa eu lembrei do Dibala Sorry Aí, Carlinhos Se você sair o gol agora eu te pago um açaí Gol, Olímpico Cachorro Mateus, se sair o gol agora de cabeça o Olímpico eu te pago um açaí Eu te pago uma balalai Faz ela fazer a curva lá no segundo E entrar Que nem João Schmidt Sorry Mostra quem é que manda nessa porra Que isso, garoto, mano? Que isso, moleque? Pense mais, Carlinhos, eu sou fã Tá maluco Põe Põe Já é nove e cinquenta Eu tô gravando Eu tô gravando um time-lap Vem quer ver um negocinha pra almoçar pro Tusk? Vão um pouco pra trás 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 Vão um pouco mais pra trás Vão um pouco mais pra trás Vão um pouco pra trás Aí, tá pegando O Kevin tá brilhando Não posso de cima não Não, Kevin Vai de cima dele Vai de cima dele Vai de cima dele Quem vai agora? Não sei Vai pegar água Essa é a música tema do Tuskzinho Bora beber que eu tô solteiro de novo Olha o Fest Bebe Meus amigos, voltei Eu tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Olha o Paulo Olha o Igor Olha o Igor É isso daí, pai do Pedro É isso daí, pai do Pedro Eu tô solteiro de novo O sol da liberdade e raios vozes Brilhão de chão da matéria neste canto E o meu nome, que saiba ali Por seguir no chão que está com o meu cantante Dentro que eu me escolhi pela liberdade Esa filha do chão que não sai o monte Não bate a mara e não bate a casa na verdade Não bate o trem e não bate oậmão Não bate o dinheiro eu pegue Não bate o insbesondere Photo Lástica Aama de onde que lhes manda ao lado O Ary ali O Mal essa drip Fama a ralça ali Ei O que é isso? O que é isso? Boa velho Calma, calma Vamos Kevin, vamos cá, Kevin, é o Kevin, tudo, tudo, forte Fala para os velhos jogadores A gente está igual o 13 E aí, meu vídeo Você está aí, cara Você está aí Ah, caralho Vamos voltar, vamos voltar Contra a parte iluminante Parece que não vi o vídeo do Toschi Parece que não vi o vídeo do Toschi Parece que não vi o vídeo do Toschi Gostou da habilidade, meu irmão Ah, pô Uau, que tapada Que louco Eita, velho O irmão dele que era alto Ó, louco, mano Tá, pô Ó a feijoada aí Vem o que brincando Eita, velho Só faz o mesmo não Olha, a gente tem tempo de mesa Vai, uma Olha Ó Ó Boa 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 Vamos alongar Basa Mais Bucas Que louca Logu pra caramba Vai jogar Isso aí Boa Ricardo Valura Agora vai Obrigado. Tá bom, Emanuel? Já ganhou de filheiro mesmo e tu pede que se mata lá. Meu Deus, pede que se pegue. Dá, não tem que me pôr. Está interessante. Vai agir, sabe? Não tem que pegar um cara lá, anota uma pedaça e tem que dar uma pedaça. Certo para a gente jogar com o marido. Cara, o que vai fazer isso? É. É, eu vou fazer o marido. Aqui que tem outro encontro, pois eu vi. Da quando você se agitou, por exemplo, eu vi barulho em dia. Valeu, Poli! Não, selfie! 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 O team sempre vai jogar uma! Eu tenho um jogo! Eu tenho um sub-20! Eu tenho uma reitada em vocês! Tem um jogo de sub-20 aí, né? Foi de sub-20! Não, selfie! Não, selfie! Conseguiu, Rodolfo? Não, não! Não, não! Não, vem agora! Tem que cheimar! Tem que cheimar! É agora, é agora! Vamos, Antônio! É! Tá estregando água? Ah, tem nada! Nossa, isso aí! Acabou! Não, não, não! Acabou! Não, não, não! Não, não, não! Vai, Antônio! Vai, Antônio! Oi, Antônio! Vai morrer, né? Vai, Antônio! Frau, olha, vai! ить aaaah! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Ah!!! Valeu, Diego.